Eiii, tamo de volta com mais Total War Ferro. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho que me defender de dois ataques dos povos do mar. Os malditos sesseles estão atacando o nosso território. Será que eu deveria recrutar um carro de boi? Ou eu já sacrifiquei esse carro de boi, eu não me lembro, hein? Acho que eu já sacrifiquei o carro de boi. Eu vou defender a Ascalon, né? Eles vão provavelmente atacar a Ascalon. Eles vão atacar as outras cidades. Eu vou estar fazendo postos de defesa aqui. Meu exército principal aqui com o lendário... O lendário Aliates. Está recrutando uns espadachins aqui, que são as novas unidades aqui. Eu vou ter uns três espadachins fodão. Eu acho que eu vou marchar rumo a Nebgeres, que é a cidade de Ur-Hamises. Aí eu vou começar a destruir os inimigos aqui em cima, da província do Sinai. Aí eu vou tomar todo o Sinai pra mim. Mas antes eu acho que eu vou só passar o turno e rezar pra não ser destruído pelos nossos inimigos aqui. Pelos invasores. Vamos lá. Olha lá. Nosso inimigo foi pra cá, pro lado. E o outro atacou Ascalon. O que atacou Ascalon vai ter que se... Vai ter que se ver com o exército que vai ajudar ali. Vamos construir aqui as defesas. Em Iapo não precisa, mas... Aqui precisa. Vamos ver aqui. Faz uma defesa aqui, faz outra defesa aqui. Pronto. Vamos lá. Pirate for profit. Vamos acabar com esse cara aqui. Olha só. Por que que o inimigo toma essas decisões idiotas de atacar a gente e ser destruído pelos nossos exércitos? Por que que ele não foi na cidade pequena que tinha menos gente, sabe? Burro. Pronto. Eu não sei se eu pego tudo o que eles têm ou eu mato eles. Eu vou pegar... Recebê-los. Pronto. Essa é uma facção de horda. Nada mais justo do que... Receber os inimigos aqui. E ganhar uns bônus de dano fazendo isso no processo. Deixa eu ver... Já tem gente necessária. Vamos recrutar dois lanceiros. Dois lanceirão. Essas aqui são unidades da facção que vão ajudar a gente... A defender o lugar, né? Vamos lá. Eu acho que eu não vou ter dificuldade aqui. Vamos botar pra descansar o maluco aqui. A vida não é fácil. Esse exército de horda precisa de upgrade esse aqui. Vamos pegar os talentos. Estrutura. A estrutura principal precisa zupar de nível. Não tem o que fazer. Não tem nenhuma coisa que eu possa... Ah, olha só. Pera aí. Isso aqui é muito importante, né? A questão das construções de estrutura de horda são importantes. Ahn... Cadê? O Aliatis já tá com todo mundo aqui. Vamos lá. Manutenção. Pega o bônus com a deusa. Será que eu vou conseguir passar por aqui? Tem um desertão aqui nessa região aqui de Neb Gerhess. Tem uma estradinha aqui, né? Estrutura danificada. Nossa, quebrou a escalão toda, cara. Vai ficar quebrado. Não tô nem aí. Vai ficar quebrado. Nossa, o Irshu tá fazendo... Tá sendo meu vizinho aqui. Vamos pegar aqui um bônus maneiro aqui. Esses caras não são horda, né? Esses caras são exército normal. Recruta dois escaramussadores aqui pra... Pro caso do Irshu atacar a gente. Tomara que ele não ataque, né? Maldito bárbaro. Ahn... Cadê? Eu acho que a facção do Irshu, sendo muito sincero, ela é meio off. Ela é uma facção meio apagada. Diferente das outras facções, ela tem uns problemas. Ué, dá pra passar por aqui? Vamos vir aqui. Ué, não tô perdendo vida. Interessante. Essa é a capital do Ramsés. Nossa, tem Rabirus, cara. Tem Shazus, cara. Coitado do Ramsés, galera. O Ramsés não tem um exército bom, não. Deixa eu ver se... Talvez fosse bom dar uma... O que que é isso aqui? Atitude de rastreamento. Avalie cuidadosamente seus arredores. Ah, isso aqui é em região portuária. Lugar que tem porto, eu ando mais rápido. Caramba, interessante essa atitude de marcha aqui. Ahn... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu acho que eu... Quanto que eu preciso pra fazer o cavalo de Troia? O cavalo de madeira? Mil duzentos e pouco e trezentos... Ai, caramba. Vou precisar de muita pedra. Eu vou precisar de muita pedra. Será que eu destruo a capital do Ramsés? Ou eu começo a saquear cidades cananitas? Acho que eu vou saquear cidades cananitas. Ahn... Vamos passar o turno. Eu tenho que me preocupar também com essa região aqui, hein? Com esse exército aqui. Tem que ficar de olho. Ou ele vai atacar Magido, ou ele vai direto na província do inimigo aqui. Se ele for ali, ótimo. Vamos lá. Ahn... Ele sumiu. O invasor aqui. E vanish? Sacar... É fronteira com o Irsu. Vai precisar de uma guarnição. Ahn... Nativos. Desfaz aqui. Ahn... Espalhe o caos pelo Egito. Neb Gerres. Vou ganhar um ponto de vitória se eu conseguir. Cara, e se eu tacar essas unidades aqui? Vamos vir aqui. Vamos tacar... Vamos usar um exército pra recrutar, né? Vamos ficar atacando unidade aqui dentro. Eu procuro dinheiro e poder. Vamos lá. Taca todo mundo aqui dentro. Eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou subir lá pra Hathor. E vou colonizar aquela região lá. Aqui eu acho que eu tô bem. Aquele exército inimigo foi lá pra cima. Será que ele vai me dar problema? É sempre assim, né? Eu nunca sei onde o cara tá. O cara, ele vai lá pra cima. Vamos rápido. Ascalon consegue se defender se tiver um ataque por causa da guarnição. Então... Vamos vir pra cá. Seria bom dar um upgrade na cidade, né? Ou a gente melhora isso aqui primeiro? Legitimidade é uma coisa que eu não preciso. Deixa eu ver as quest... Questãs aqui. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é melhorar isso aqui. Mais satisfação pra províncias adjacentes. Vamos pegar isso aqui. Revolta iminente em Pyramises. Isso não é problema meu. Quer dizer... É problema meu e não é. Vamos destruir aqui primeiro. Ah, droga. Tô perdendo... Aí, eu voltei. Eu passei por um desertinho ali. Vamos acabar com esses caras aqui. Próximo turno a gente vai invadir Nebgré sem repostos inimigos. Aqui precisa de uma bastilha de defesa. Então talvez eu não deva fazer isso aqui. Vamos desfazer. Cancela aqui. Aqui em Azate. Vamos lá. Pronto. Ou é isso ou a gente vai ser atacado. Eu vou melhorar essa região aqui. Deixa eu desfazer primeiro mão de obra aqui. Faz isso aqui. Pra depois a gente ter uma região defendida. Ascalão tá com ordem pública ferrada, né? Vou consertar. Pronto. A produção de comida e o resto deixa ali. Será que eu devo recrutar mais gente pra esse cara aqui? O inimigo vai vir por aqui, eu tenho quase certeza. Ou ele vai vir pra cá direto, ou ele vai vir direto pra cima. Deixa eu ver. Pegar o bônus de emboscada aqui. Eu acho que tem... Eu acho que o bônus de religião é bom também, né? O de Kuvava. Vamos lá. Se a gente conseguir chegar, não dá. Droga. Vamos recrutar umas unidades aqui. Diga-me o que você pode fazer. Sendo recrutadores. Pronto. Mais um Rabiru e um Shazu. Vamos passar o turno e rezar pra não morrer. Aqui... Eu acho que seria bom dar autonomia pra essa região aqui. Deixa eu ver aqui. Qual que é a região que tem menos ordem pública? As duas, né? Conceder privilégio e soberania. Vai dar produção de recursos, vai diminuir... Não vale a pena a soberania aqui. Acho que nem aqui vale a pena. Caramba, droga. Caramba, como é que tá o barquinho? O barquinho desceu pra fazendeiros. Tá bom. Defesa e manutenção aumentada. Vamos passar. Ok. Vamos lá. Rathor não foi dominada por ninguém. Vai ser minha. Dá pra conquistar agora? Deixa eu ver. Ah, ele tá rushando. Tá. Hum, essa cidade vai ser minha. Produção de ouro vai torar aqui. Vamos lá. Pronto. Essa é a nossa cidade agora. Nossa cidade agora. Vamos lá. Isso aqui... Faz influência também. Perfeito. Agora é o seguinte. Já tem um saque acontecendo aqui. É impressionante, cara. Vamos lá. Vamos fazer pra já aqui. Pronto. Esse cara aqui não consegue invadir, tá? Esse cara é ignorante, mas ele não consegue invadir essa cidade aqui. Deixa eu ver... Ah, o cara voltou! Desgraçado. Será que eu ganho dele? Eu acho que eu não ganho dele. Vamos vir aqui. Aqui na região de Sacá, eu vou fazer ordem pública. Vamos fazer mão de obra e manutenção das unidades aqui. É melhor desenvolver aqui. Cara... Deixa eu ver aqui. Esse cara... Vou pegar a manutenção aqui porque eu não vou conseguir... Eu não consigo descer aqui. É impossível. Vamos pegar a manutenção aqui. Será que eu consigo ruxar e lutar com esse maluco aqui embaixo? É impossível. Meu exército não vai dar a volta aqui. Não, não tem como, droga. Mas vamos tentar vir pra cá. Será que esse cara aqui consegue com esse exército só de pelego? Nossa, é impossível. Impossível, cara. É impossível lutar com esse exército aqui. Vamos vir pra floresta aqui. Vamos fazer uma emboscada aqui. Aqui talvez eu deveria recrutar mais gente, né? Mais dois Chazus aqui. Decreto na Sinai Oriental. Organizar. Acho que mais ouro, né? Mais ouro é melhor aqui. Quem ganhou o XP? Ah, o colonizador aqui ganhou o XP. Ok. Dá pra recrutar troca? Nenhuma. Ah, dá pra recrutar aqui, ó. Vamos lá. Arqueiro, Rabiru. Vamos recrutar umas unidades aqui, cara. Olha a vantagem de ser uma horda. Beleza. Vitória incontestável aqui do forte. Pronto, acabou. Ahn. Eu acho que eu vou pegar o bônus aqui. Devasta. Beleza. Dá pra fazer três torres de cerco. Próximo turno, essa cidade é minha. A escalão tá quebrada ainda, cara. Impressionante. Conserta aqui. Conserta aqui a produção de madeira. Não vai dar. Deixa quebrado, vai. Deixa quebrado. Depois eu conserto. Vamos lá. Ahn. O cara quer fazer um trade aqui? Comida por dinheiro? Ahn. Você tá me oferecendo muito pouco. Esses caras aqui... Por outro lado... Eu não vou dar madeira pra eles, porque eu tenho pouca madeira. Não vai rolar. O cara continua saqueando aqui. Vai ser complicado peitar esse maluco aqui. Vamos terminar o upgrade aqui direto. Já faz o upgrade aqui de uma vez. Faz aqui também. Pronto. Agora você não vai conseguir tomar essa cidade nunca, meu amigo. Vamos lutar em Navigarhass. Incontestável, mas eu vou lutar mesmo assim pra perder pouca gente. Vamos lá. E vamos lá. Seed weapon pra cá. Seed weapon pra cá. Bota as três torres de cerco. Pera aí. Essa daqui dá pra... Dá pra subir aqui? Um... Bota as três torres de cerco pra subir juntas aqui. Os arqueiros todos aqui. Acho que eu vou botar... Os espadachins todos aqui. Juntos. Vamos lá. Em algum momento... Eu vou ter que dar tiro nos caras ali, né? Vamos pra cá com os nossos arqueiros. Vão vincar pra frente devagar. Desse jeito, com as torres de cerco na frente, né? A gente não apanha tanto antes de chegar nos inimigos. Elas tapam as flechadas. E eu vou estar colocando quem tem mais dano na muralha. É a única maneira de atacar. Tentar atacar sem dano, cara. É uma coisa complicada. Vamos ativar o modo saqueador aqui pra tacar fogo em tudo. Carro de boi acho que eu não vou nem conseguir usar. Eu vou ficar aqui com eles. Mas eu não vou conseguir usar, não. Vamos tentar vir pra cá com os nossos... Archers. Rápido. Enquanto... O general vai devagar aqui. Vamos devagarinho. Ah, comentem aí se vocês querem ver... Mais de Medieval 2 no canal. Ainda existem algumas facções em Medieval 2 pra gente jogar, né? Eu não zerei minha campanha com Inglaterra. Eu deveria ter zerado. Eu fiquei com preguicinha. Mas é com vocês. Eu tava também afim de trazer outros jogos pro canal. Que não apenas Total War. Porque faz tempo que eu não jogo outras coisas. Normalmente o meu objetivo não era jogar só Total War e RPGs. Era trazer uns jogos que valem a pena, né? Uns jogos bons que de vez em quando lançam aí. Mas eu ainda não tenho ideia de qual jogo eu vou trazer. Eu teria que dar uma sondada. Mas eu vou fazer isso. Beleza? Vamos subir aqui. Enquanto a gente mete frechada. Olha os caras tudo morrendo já. Vamos atirar nos outros aqui. Beleza, já chegou aqui as torres. Sobe. Aí. Invasão. Já cai na porrada aqui, meu bote. Aqui já era pros caras aqui. Eu vou pegar esses espadachinhos aqui. Eu vou dar a volta. Eu vou... Pegar esses espadachinhos e... Ir pelo outro lado. Quebrou aqui ou não? Abre aqui o caminho. Vamos lá. Uns machadeiros aqui. Vamos lá. Vem pro chão aqui. Já bufa aqui. Os machadeiros aqui que vão quebrar o maluco na porrada aqui. Esses espadachinhos aqui, eu acho que conseguem dar conta. Vamos charjar aqui dentro. Ih, já tá morrendo tudo aqui. Já era, general inimigo. Não tancou o porradão aqui. Nossa, começou. Começou a vir os carros aqui. Vamos vir aqui dentro. Eu acho que as carruagens não dão conta. A gente vai... O meu general morreu? Como assim? Caralho. Meu general tomou... Alguma coisa na cabeça e morreu? Maluco. Mataram o velho. Alguma coisa acertou ele, que ele morreu. Ele tá full HP, cara. Alguma coisa acertou o Aliates, ele morreu ali. Esquisito, cara. Caralho. Caralho. Você tá louco. Ele... Alguma coisa matou ele, cara. Alguma coisa. Ih, como é que pode, velho? Incontestável. O cara morreu. Olha isso. Olha que esquisito. Como que o meu general morreu? Eu tô full... O cara tava full HP. Isso é muito estranho. Vamos ver quanto tempo o Aliates vai ficar... É... Deitado, né? Bom, vamos ocupar. Vai entender. Ele vai ficar cinco turnos ferido? Aí não. Aí não, né? Vamos lá. Substitui ele por um aleatório aqui. Porra. Dá tristeza quando o general morre. Vamos botar a clava aqui. Eu acho que ele sofreu um infarto, cara. Martelo de mineração. Pronto. Manutenção pra unidade de bronze. Pega aqui. Pega... Pega... Pega algum bônus aqui. Não vai fazer muita diferença, não. Vamos já trocar os prédios aqui. Já vamos colocar satisfação. Ô, porra. Aí. Já vamos colocar também... O de carro de boi. Que aumenta a produção dos recursos. Vamos colocar também uma defesa. Porque o Ramesses vai vir puto de raiva aqui. O Ramesses vai vir aqui com o sangue nos olhos. Querendo destruir todo mundo aqui. Um decreto no norte do Sinai. Acho que eu vou colocar satisfação aqui. Estrutura danificada em Ascalon. Vamos melhorar aqui. Cadê o inim... Olha aqui. Será que esse meu exército aqui consegue derrotar esse aqui? Ah, deixa eu ver. O cara não me atacou. Vamos vir aqui. Eu vou... Eu vou acessar a fronteira do meu inimigo aqui. Só pra poder destruir o meu... O inimigo que nós temos em comum, né? Acredito que ele não vai ligar. Incontestável. Pronto. Morre aí, maluco. Morre aí. Vamos pegar... Vamos pegar vida. É melhor a gente pegar vida e replenish... Do que ficar tentando... Do que ficar tentando inventar moda. Vou pegar uns bônus legais aqui. Deixa eu ver. Não tem nenhuma armadura boa. O arco é tudo comum. Depois eu vou ter que trocar umas paradas. Mas por enquanto deixa do jeito que tá. Volta pra cá. Vamos pegar o bônus de religião com cuvava. Será que o Iro-Sul vai ficar domesticável por muito tempo? Ou teremos que bater no nosso inimigo... Cananita? Deixa eu ver se ele tem amigos. O Bai... É aliado do Iro-Sul. Ok. E os caras aqui de Bíblos? Eu acho que eu vou destruir Bíblos. Eu vou tomar Bíblos pra mim daqui a pouco. Deixa eu ver um negócio aqui. Será que seria bom conseguir pedra no trade? Eu quero pedra, Nebhatch. Eu acho que tá na hora de... De tentar destruir os meus inimigos aqui, né? Pronto. Pedra pra cacete. Vamos melhorar aqui a região de Sacá. Ainda não dá pra melhorar. Precisa de madeira e mão de obra. Tudo bem. Aqui no norte do Sinai dá pra fazer alguma coisa. Deixa eu ver... Vamos fazer um prédio religioso, né? Satisfação é importante. Acho que é a única coisa que vale a pena. Aqui não dá pra consertar que não tem madeira. Eu luto por meus irmãos. Percenagem não movimentada. Aqui em Tima, a Nebhatch... Cara, eu teria que tomar toda essa região aqui, né? Aí eu estaria dentro do Egito por... Eu estaria quase dentro do Egito. Aqui não é o Egito ainda. São cananitas estabelecidos. Tzor... Pirámises... Eu teria que tomar Pirámises agora pra terminar de tomar essa província aqui. Espalha o caos pelo Egito. Caramba, mano. Definitivamente... Eu tenho que tomar... Ó... Eu teria que devastar Nebhatches, que é esse lugar aqui. Mas eu não vou devastar Nebhatches. Eu vou devastar as outras regiões ali, ó. Azat, Sukkot, eu não vou devastar. É tudo minha. Eu vou devastar as outras do Egito ali. As próximas cidades do Egito, como Pirámises e o restante, eu vou devastar tudo. Eu vou quebrar tudo na porrada. Vou destruir. Madeira é um recurso que eu tô sem. Cadê? Ninguém tem madeira, não? Esse cara aqui. Você tem madeira, louco? Porra, 140. Você tá de sacanagem? Deixa eu ver. Maguido precisa de upgrade, né? Se a gente vai fazer fronteira com o Bai, a gente tem que ter upgrade aqui. Senão o cara vai encher o nosso saco. Perfeito. Terminamos as construções aqui. Tamo vivo. Tamo bem. Deixa eu ver. Acho que o melhor aqui é construção. Construção de estado agora, né? Satisfação, custo de construção, essas coisas. Vamos lá. Cara, cinco turnos esperando o papai voltar. Cinco turnos feridos. Você tá de sacanagem, Aliatis? Por quê, Aliatis? Agora eu vou ter que voltar e consertar a minha cidade aqui. Aqui não tem o que fazer. Vamos recrutar uns carinhas aqui. Já, já vão declarar guerra contra a gente. Eu não tenho escolha. Vou ter que recrutar soldados. Soldados. Olha o Rameses, cara. Onde ele tá? Complicado, né, Rameses? Tu inventou agora essa merda? E se eu fizer paz com ele? Será que eu consigo fazer paz com esse merda? Ele tem uma cidadezinha bem aqui. Eu acho que eu deveria acabar com ele de uma vez. Se eu fizer paz com o Rameses, ele vai me encher o saco, não vai? Não, eu tenho que causar é caos no Egito. Não vou fazer paz com esse filho da puta, não. Vamos descer com esse maluco aqui? Vamos descer aqui pra essa região aqui de baixo? Vamos descer com esses dois exércitos aqui. Eu vou tomar a gubla dos caras ali. Não vou deixar aquela cidade ali ficar de boa, não. Vai ser minha. Ou eu ataco o Irisu? Nossa, agora eu tô... Se eu sair daqui, ele vai me atacar, velho. O desgraçado vai me atacar. Eu preciso de madeira também. Ai, cara. É tudo tão complicado. Nada é tão fácil. Dar um upgrade na horda vale a pena? A cidade tá feita aqui. Ah, não tá feita ainda não. Vamos melhorar isso aqui. Satisfação, porque precisa. Eu acho que dá pra pegar esse general aqui e já ir pra cima do inimigo ali. Vamos lá. Pega aqui os bônus aqui. Porra, sério que eu tenho menos movimentação agora que eu... Complicado. O Ramses vai atacar Peramon. Eu acho que ele perde. Pra guarnição de Peramon. Mas se ele receber reforços, ele ganha. Vamos vir aqui. Complicações. Nós temos complicações. Sucote ganha desse merda aqui. Agora, olha a merda, hein. Será que eu consigo tomar time nessa região aqui? O foda é andar pela areia. Vim pela areia é um problema. Vai morrer todo mundo na areia aqui. Ninguém tem bônus de... Imunidade a desgaste? Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho imunidade... Não tenho não, cara. Ué, o jogo fala que eu tenho bônus de imunidade a desgaste do entreposto ali. Ah, no modo ward eu não ganho, né? Vamos vir aqui. Ah, não mudou porra nenhuma. Não mudou absolutamente nada aqui. Vamos continuar recrutando. Eu vou atacar essa cidade depois aqui. Não mudou nada a parada que eu queria. Vamos ruxar aqui na água. Vem aqui, maluco. Será que o meu inimigo vai... O Bai vai me atacar aqui ou não? Agora eu tô naquela... Naquele dilema mortal. Vamos vir pelo território dele aqui sem medo. Não, filho da puta! Cara, querendo ir por cima ali. Vamos vir pelo território do cara aqui. Vai um pela terra e um pela água. Não pode ter medo desses caras, não. E vamos passar e rezar pro Ramses não tomar a cidade da gente aqui. Que isso, cara? Aí é palhaçada, né? Olha isso. Eu até posso tentar me defender, né? Vamos lá. Vamos tentar se defender do Ramses o máximo possível. Ele destruiu uma torre de vigia e juntou um exército no outro. Vamos lá. Eu posicionei os caras aqui de um jeito que eu acho que dá pra defender. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir matar os inimigos. Mas flechada eles vão tomar aqui. No que eles tentarem passar por aqui pelo lado, eles vão tomar flechada. É a melhor coisa que eu posso fazer. Eu não sei mais como... Não sei como eu defenderia esse território aqui de outra maneira, não. Vamos botar esses arqueiros mais pra cá. Aqui vai ser chuva de flecha nos caras. Vamos lá. Vamos lá. Se eles tacarem fogo na cidade, o que eu acho que o Ramses não faz... Eu acho que o Ramses não taca fogo na cidade. Eu tenho quase certeza. As unidades... Ah, o Shirdana taca um fogo na cidade. Deixa eu ver. Não. Só tem arqueiro do Baixo Egito aqui. Porque eu me lembro que o Shirdana atacava um fogo na cidade. Tomara que ele não tenha Rabiruz no Holster. Acho que ele não tem não. Só tem gente do Baixo Egito aqui. O Ramses é um cuzão, cara. Ele tava de boa na casa dele. Tomando sol. Do nada o cara veio e me atacou. É um babaca. Vamos vir aqui. O problema aqui vai ser segurar o avanço das carruagens inimigas, né? Os arqueiros, eu nem sei se vão dar um trabalho muito grande. Eita, pô. Já tão atirando na gente. Deixa atirar. Deixa ele... Deixa sapecar de munição. Deixa sapecar os lanceiros aqui, que os caras tão defendendo. É pra isso que eles tão ali. Vamos ver como é que vai ser aqui. Os arqueiros tão mirando nas unidades ali. Será que eles vão tentar invadir por aqui? Ou eles vão ficar de palhaçada com as carruagens? Os arqueiros vão trucidar a carruagem. A carruagem não tá conseguindo passar. Ó, o Ramses já era aqui. Vamos mirar nele aqui. Vamos mirar nele aqui. Olha! Até que tá dando certo aqui. Essas carruagens não tão conseguindo tancar a gente, não. Vou mandar meu general aqui pra ele ajudar. Na real não. Fica aqui, general. Fica aqui. Enquanto a gente vai atirando no Ramses aqui. Tá dando certo aqui, hã? Atira aqui. Esse cara aqui sai da formação. Vem pra cá. Talvez dê pra ajudar aqui. Atira aqui. Não é que os arqueiros tão fazendo diferença aqui? Mira no Ramses aqui. Vamos charjar aqui. Senão vai quebrar aqui a defesa dos caras. Não vai dar pra defender aqui. Vem pra cá. Atira aqui. Atira aqui. Já morreu a maioria aqui. Vamos mirar aqui. Se posiciona aqui. Atira aqui. Ah, eles vão entrar aqui Nós tentamos Se o Ramses morrer Ele sai perdendo, né? Porque a gente vai retomar a cidade dele Esse cara vai pegar a gente pelas costas, mano Aí é foda, ataca aqui, vai Ei, maldito Ataca aqui Boa, o Ramses morreu Ramses, trouxa Ataca aqui Tecnicamente ganhamos aqui Ataca aqui agora O outro general Será que a gente ganhou a batalha? Acho que não O Ramses não vai O Ramses não vai O outro cara não vai recuar Ataca aqui Se eu fizer todo mundo recuar Eu ganho, né? Aqui os caras vão voltar, né? Esses filha da puta Vamos fazer esses malucos morrerem aqui Aqui tem mais gente recuando Dá pra ganhar aqui Vamos charjar aqui, maluco Vamos meter flechada nas costas Esses caras aqui Vamos Agora sim Meus arqueiros conseguem atirar nas costas dos caras aqui Perfeito Vai pra cima dos caras agora aqui Ó, tá voltando o pessoal aqui Mas eu vou conseguir ganhar deles Vamos pra lá Vamos vir pra cá Eu tenho que vir pra cá E matar esses desgraçados aqui Vai vir um monte de lanceiro aqui, cara Ah, a segunda wave dos caras Tá problemática aqui Vamos ter que segurar aqui Não tem como fazer outra coisa, não Porra, esses caras estão com Modo escaramuza ativo Eu pensei que tivesse desatipado isso Ah, droga, vai acabar O general inimigo não morre Morre, filho da puta Morre, cara Mata o general deles Nas costas Mata o cara Acerta o cara nas costas aqui Falta matar ele Mata o cara aqui Dá uma porrada nele Mano Uma só No que botar No que botar ele pra correr Ele tá fudido Vamos vir pra cá Aqui a gente vai perder Aqui já não é mais nosso Caraca, velho Não matamos o cara Mas a gente conseguiu segurar Só sobraram os arqueiros aqui Não tem mais ninguém pra lutar aqui O foda é terem mais inimigos do que nós Vamos vir aqui Aqui já era Aqui eu segurei o máximo que eu consegui E é deles agora aqui Não tem o que fazer Já Ah, GG Ah, Ramsés Filha da puta Tu ganhou Incontestável Incontestável Como assim? Bicho, eu matei o Ramsés ainda Babaca Ah lá Vai tomar a cidade Mas não vai poder governar ela Cara, olha o que aconteceu Olha o que aconteceu aqui O inimigo foi caminhando aqui Caminhando Ele foi caminhando com os pezinhos dele aqui E ele tomou o ratom pra ele Ele literalmente Ele literalmente veio aqui Caminhando e tomou a província pra ele Eu não fiz absolutamente nada Caralho O cara veio caminhando aqui Tomou a província pra ele É dele agora Ele literalmente tomou Sem brigar Sem fazer cerco Ele só entrou na cidade E tomou a cidade, cara Que babaquice, cara Que mecânica ruim Vamos lá Vamos acabar com todo mundo aqui Vou tomar de volta Eu vou saquear Peramon Só pra me vingar Do que foi feito aqui Vitória acirrada Vitória acirrada Olha, Ramsés Tu vai Neru Nenuto Tu vai aprender Como é que se faz um cerco Babaca E vamos lá Tem uns arqueiros aqui Mas é o seguinte Invade Já invade aqui Sem medo Eu já vou tacar Os carros de boi Aqui dentro Já Vou invadir Essa cidade aqui Sem medo Vamos lá Vamos lá Vou ensinar Pra esse babaca Como é que faz um cerco Vamos Vou tacar fogo Na cidade inteira Você vai ver só Porra Mouse Filha da puta Vamos lá Meus carros de boi Carros de boi Vão dar suporte aqui Aqui já é nosso Será que eu deveria sair Para os carros de boi Entrarem aqui Vamos vir aqui Agora volta Com os machadeiros O carro de boi Conseguiu atropelar Bastante gente aqui Eu acho que dá Pra ganhar aqui A moral dos carros Tá indo embora Pelo menos Vamos matar o cara aqui Esse vingado general Que matou a gente Daquela vez Vamos vir aqui Ataca aqui dentro Vocês mirem aqui Nos arqueiros Tá matando tudo Aqui já era Esse machadeiro Aqui no tampo Aqui dá Recua com os carros de boi Tá atrapalhando Ou vem pra cá Vem pra cá Enquanto esses caras Aqui vem trecutar Vem pra cá Pra fora Enquanto os carros de boi Vem pra lá Carro de boi Que não vai conseguir andar Porque tem floresta ali Eu odeio essas limitações Do carro de boi Vamos correr pra cá Corre pra cá Vem pra cá Você Caralho Tô tomando flechada Que nem o filho da puta Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vem pra cá Vem pra cá Vamos atacar aqui Com o general Ou esses espadachinhos Veteranos Acho que eu não vou perder Mais um general Né Esse espadachinho Veterano É too much Pra mim Ele vai morrer Vamos vir aqui Mata aqui Ó o combatezinho Pronto Mano Vocês tão Lerdos Pra caralho Vem pra cá Os caras São tipo Ultra lerdos Aqui Eles não tão conseguindo Atacar não Tão agarrado Tão preso Tá uma unidade torta Uma pra um lado Uma pro outro Como é que ataca Assim Tudo torto Tudo errado Cada um num canto Engage Sourceman Stop marchando Always strong Fire at will The gods have abandoned us Drowning blast Axemen I will not die for this On our way I'm done Separating Warriors March On our way We are unstoppable March onwards Shoot them down No one can break us After me, Warriors Vamos lá Parece que alguém Voltou aqui Vamos juntar Os três machadeiros Aqui Vamos começar A queimar a cidade Aqui Vamos lá Porrada Pronto Lanceiro Não tem condições Recua pra cá General Lanceiro Não tem condições De segurar Acho que acabou Matamos O que sobrou De general Dele Acabou March Onward Leave Onward Get your feet moving Out of the way Warriors March Axemen Sariot Roll out Waves and storms Set them aflame We're invincible This way Brothers Cut and got them I'll strangle you Shoot them down Blood and battle Gold is my religion Berish Get marching Agora sim Morreram os dois generais Vai acabar Caramba Cara Tem cada batalha As batalhas São grandes E o mormaço Fez a gente Ficar cansado Aí é foda O mormaço Fez a gente Ficar cansado E deu problema Aê Acabou Maluco Porradaria Estancou aqui Isso é um cerco De verdade Babaca Pra você Aprender aí Ok Só de raiva Só de raiva Eu vou devastar aqui Pra esse cara Não conseguir Ganhar nada Pronto Toma aí Babaca Vai atacar Vai atacar Peramon Escroto Mata aqui Pronto Já mata o revoltoso Aqui Ó Ó Ó Toma Na cabeça Babaca Beleza No próximo turno Eu já vou colonizar Aqui E vou tomar Pirámises Eu não ia não Mas se Olha aqui Menefé Ah A capital do Ramesses É aqui E se eu fizesse Parte com esse merda Eu acho que o certo É descer o Egito Na porrada Né O certo é descer O Egito Dando porrada Em todo mundo Eu preciso De madeira Eu preciso De madeira Não preciso Madeira É importante Deixa eu ver Caramba Peraí Tem uma parada Maneira Aqui Pra fazer Deixa eu vir aqui Desiste de fazer Cadê o negócio Que eu comecei a fazer Tinha uma parada Que eu comecei a fazer Aqui Cara Ô Maldito Foi aqui em cima Não Onde é que foi Cara Caramba Onde é que eu comecei A construir a parada Amon Foi em Amon Maluco Peraí Não 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 Ué Foi um porto Acho que foi aqui Peraí Cancela Pronto Negócio é o seguinte Em Ascalão Tem como fazer O prédio especial De Ascalão Que é esse aqui Pronto Isso aqui é muito melhor Prédio especial De Ascalão É importante Agora faz bronze aqui Pronto General Vamos vir pra Gubla Vem aqui Primeiro vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui Primeiro vamos vir aqui Com esse cara aqui Eu vou destruir essa região Já já Mas por enquanto não Olha Gubla Gubla tem uma guarnição Poderosa Tem Mas eu sou Mas eu sou mal Eu sou ignorante E minha ignorância Me dá poderes Eu vou começar a conquista Por Gubla Aí eu vou pra Sidult Zor e Hazor Depois Eu acho que é melhor assim Eu acho que dá pra tomar Gubla Sem se preocupar muito Em defender outras regiões Tomara que eu consiga Esse cara aqui Olha esses malucos aqui Eu nunca vou aceitar O que aconteceu aqui Eu nunca vou aceitar O que aconteceu aqui em cima Aqui não tem como recrutar Em Berseba Acho que aqui tem Aqui tem como recrutar Eu vou botar pra ferrar Botar pra estourar o maluco ali Vou botar pra arrombar Ué, não dá? Ah, eu tô no modo Ê, burro Imbecil Eu tô no modo de ruxar Beleza Vamos passar o turno Os Sesseles foram destruídos Agora vem a Onda Luka Olha isso aqui Eu inevitavelmente Vou ter que entrar em guerra Com o Pyramises Vamos Deixa eu fazer paz com o Ramises Ramises Você apoiou Deixa eu fazer paz com os Berseba Não, Berseba não me Os Berseba foram conculentes comigo Ramises Você é um merda Você me causou problema demais Eu quero toda a sua pedra Deixa eu ver aqui, ó Vou te dar comida Pra você deixar de ser babaca Ou ele já tem bastante Eu vou te dar bronze Toma aí, ó Toma aí Isso é mais do que você precisa aí, seu merda Toma 40 aí Me dá toda a sua pedra E fica no seu canto, babaca Eu vou destruir Eu vou destruir o seu irmão aqui Pronto Será que ele vai chamar os amigos dele contra mim? Será que ele vai chamar os amigos dele? Eu vou causar caos no Egito Vamos lá Chamou todo mundo Pera, o Ramises ele me chamou, né? Eu acho que o Ramises não veio Acredito que o Ramises não tenha vindo O Ramises não veio, né? Deixa eu ver aqui O Ramises não Porque ele acabou de fazer paz comigo Pronto, vamos colonizar a Peramon Pronto Perfeito Conserto aqui Eu destruí Eu Eu capturo de novo Eu destruí Eu capturo de novo Eu conserto Agora eu posso tomar as regiões de Cass E de... E dos outros vizinhos aqui Sem problema Olha Vamos pegar isso aqui Concede guarnição de carro de boi É um prédio bom O cara quebrou minha... Olha isso aqui É um babaca, né? Esse cara vai atacar a Perseba Eu acho que eu consigo defender Vamos vir até aqui Meu general ganhou o ponto Mas não é o que eu quero ter Cadê o velho? Quando é que o velho volta? Daqui a dois turnos volta papai Pronto Daqui a dois turnos volta papai E a gente vai poder lutar Deixa eu ver Já tem muito porradeiro aqui Vamos pegar mais um cara desse Vamos pegar um espadachim Esse maluco tá ferrado Aqui Vamos melhorar aqui a ordem pública É a melhor coisa que a gente pode fazer Tem que estar preparado Pra quando o inimigo for atacar Vamos lá Gubla Você será minha, Gubla Maluco, vamos lá Não, porra Mouse zoado Aê Vamos vir aqui Será que vale a pena? Vamos vir aqui Nem assim eu tenho vantagem Contra o exército dele Vamos fazer o seguinte Recua Olha esse merda aqui, cara Não consegue andar Ah, tá de palhaçada comigo Vamos vir aqui Tem esse exército aqui em cima A gente não vai poder atacar agora O jogo é troll demais pra gente Maluco Fudeu 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 Olha isso aqui, cara Tá cheio de povo do mar Não, 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 não Caraca, encheu Encheu de povo do mar aqui O que que faz aqui, velho? Como é que faz aqui nessa merda aqui? Ah, porra Os caras começaram Um ataque aqui Caramba Fudeu Já tão na Eles vão atacar povoados menores, né? Eu espero que eles ataquem Somente os povoados que eles conseguem tomar Será que eu devia desfazer isso e começar a fazer outro bônus aqui, cara? Eu acho que a Ascalão não dá A Zat não vai dar Eu acho que eles vão pra Sucote É a região que eles vão Tenho certeza Deixa eu ver Alimento Olha, cara Eu preciso fazer isso aqui Pra resistir a um ataque desses malucos aqui Ou eu faço Um exército fraquinho aqui Não vai valer a pena Caramba Provavelmente eu vou ter que voltar e me defender Eu vou tomar a Prihamises aqui E eu vou ver o que que eu faço depois Se eles só tomarem povoados pequenos Deixa eu ver Deixa eu tomar Deixa eu desfazer a madeireira aqui Eu vou recuperar a mão de obra, né? Vou recuperar um Aí eu faço uma bastilha Cara, olha isso, cara Olha essa invasão Vamos lá Olha o cara aqui Vamos recuar Maluco Vamos tentar defender essa cidade aqui Do melhor jeito possível Esses caras vão tomar a cidade Não adianta Mas a gente tem que matar o máximo deles Pra poder atacar Vamos lá E vamos lá Será que eles vão vir por aqui? Será que eles virão por essa direção? Ou eles vão fazer um... Esses caras são fracos Essas milícias aqui, né? Agora o negócio é saber se eles vão vir por aqui Vim pra cá Ou se eles vão vir por outra direção Vamos ficar aqui com os caras aqui Com os carinhas com a clava aqui Vão ficar aqui Eu acho que eu consigo cercar esse cara aqui Intrucidar as unidades dele naquela rua ali Nessa rua aqui Acho que eu mato todo mundo Bota um estacado aqui no outro Vão vir aqui Vão vir aqui Ele vai mandar os arqueiros aqui Se ele mandar os arqueiros Ele tá fudido, né? Mandou os arqueiros Perdeu, irmão Vamos lá Os nossos arqueiros Shazu São melhores do que os Rabiru Vamos matar todos eles I'll snap that blast of them I'll snap their blast of bone Move, Warriors! You said we are Fear nothing! This way, brothers! Do not doubt us! Cut them down! e a mata aqui eu acho que não precisa mover para cá mas faz toda a diferença não vem aqui olha isso vamos pra cá esses caras aqui e talvez não dê para ganhar mas definitivamente vai rolar uma porradaria franca aqui vamos lá destruímos aqui com os arqueiros onde é que agora o cara desistiu aqui ó ele não veio para cá não ao invés de lutar aqui ele foi embora para cá onde é que agora charge aqui vamos lá deu certo a estratégia perfeito deu certo vou mirar o general inimigo aqui é assim que se luta um seco porra vamos lá eu vou começar porque que o cara não consegue atirar filha da puta burro vamos vir aqui o cara não consegue atirar agora ele tá mirando ali atrás ai carai vamos mirar aqui ó eu vim aqui se eu conseguir prender esse cara que eu ganho beleza botão para correr aqui esses cara vão tudo morrer agora no challenge retreats damage slaughter them with me much this is impossible to slaughter we will not falter não vou mirar lá em cima acho que lá em cima dá para acertar agora sim os arqueiros tem um bom ângulo aqui vamos tentar mirar no general vamos segurar esses caras aqui esse maluco vão capturar cara tô confuso esses cara vão capturar ou vão ficar correndo igual idiota acho que eles nunca capturam né vem pra cá porra eles nunca capturam eles ficam que nem idiota e nunca capturam nada vou tomar flechada nas portas aqui vou me fuder todo vou vir aqui continua correndo continua correndo continua correndo pronto atira aqui não sei se vale a pena tirar esses caras aqui vamos atirar aqui olha esses caras aqui pronto corre maluco corre nojento corre porra maluco esses rabiru são imortais vai embora vai embora rabiru ae precisei eliminar metade dos caras para eles fugirem da batalha cara como é que pode já era a gente tentou galera vamos atirar nesses rabiru aqui atirem ah esse cara tá bugado esse cara tá bugado olha isso tá entrando um no outro eles vão atrapalhar um ou outro te acertar a gente tá matando um montão desses rabiru aqui no processo caramba caramba os arqueiros xazu são maravilhosos né aqui já era né vamos atirar aqui essa batalha já era mas a gente tentou a gente tentou de verdade foi um bom cerco durante muito tempo beleza infelizmente a quantidade de arqueiro que tem do outro lado e os rabiru cercaram a gente e a gente perdeu a gente vai retomar todas essas terras depois vai ser tudo nosso novamente o foda é como eu vou fazer isso com povos do mar invadindo né acabou quer ver como é que é incontestável vamo ver acirrada pô pelo menos isso né ok vamo destruir esse forte aqui é triste né quando a gente toma essas surras vamo vim aqui do lado ficar bem aqui do lado se o cara atacar a gente a gente da aquela emboscada nele vamo lá e nem tem como puta merda beleza cara cês vão atacar a gente mesmo vamo seus malditos vamo melhorar o que aqui aqui tem que ser tem que ser defesa vamo lá pronto tá construído os berceba tão voltando a tomar a minha província deles aqui vou ter que fazer um exército grande aqui pra matar os caras né vamo voltar a ser horda vamo lá vamo voltar a ser horda e a gente pode recrutar dois espadachins aqui e três maluco de clava agora eu botei um exército pra enfrentar esse merda aqui esse cara aqui tem como tem como melhorar ainda a construção de horda dele perfeito só não sobrou dinheiro aqui agora é o seguinte eu deveria ir direto? deveria eu acho que eu consigo defender só com a guarnição essas invasões dos povos do mar aqui ahn sem pronto já melhor aqui crescimento de mão de obra vamo pegar esse aqui ahn pirâmides tem território? tem acho que eu vou pela terra mesmo vamo vim aqui deve tá faltando um turno pra papai voltar deixa eu ver aqui deixa eu ver eu consigo peitar tanto a guarnição quanto o exército, não consigo? vamo lá vai ser uma mega batalha ah, eu consigo vamo lá se eles não me atacarem no campo de batalha o que eu acho que vai acontecer e eu vou saquear essa cidade hein eu vou destruir pirâmides destruir eu vou desmagar essa cidade aqui será que eu deveria fazer paz com os inimigos aqui de cima? deixa eu ver eu tô em guerra com o Egito inteiro ahn por enquanto eu não vou fazer paz com ninguém deixa eu ver esse merda aqui não não esse cara aqui quer quer tudo que é meu eu vou destruir ele esse cara eu não vou conseguir fazer paz com ele nem ferrando se não tiverem dois exércitos atacando a gente eu consigo defender as regiões aqui vamo lá onde eu vou ok aliates o nosso general está de volta o cara não atacou não cercou aqui mas não atacou não beleza ahn maguido deixa eu ver o que eu posso fazer aqui aqui é onde tem complexo de escribas eu definitivamente deveria fazer isso aqui os caras são atacando a gente com tudo cara não é justo vamo melhorar a cidade pra nível 2 aqui ahn melhor agora né no próximo turno já era olha isso aqui não atacaram a gente não haha eu pensei que fosse atacar a gente nesse turno aqui vamo lá galera salva tá falando que a vitória cadmina né eu acho que a gente ganha essa batalha aqui vamo lá e vamo lá eu vou atacar por aqui ahn vamo meter as torres de cerco bem do lado aqui tem um cara um reforço vindo pelo outro lado eu não sei se esse cara vai chegar a tempo sendo sincerão eu acho que ele não chega a tempo e mesmo que chegue a tempo que diferença faz pra nós e já vamos estar aqui tretando com o nosso inimigo aqui eu vou vir aqui com os meus arqueiros com os meus chazus porque eu vou matar o general inimigo ahn vamo ver aqui ee o 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 a o o o o o o o o Vou mirar no general. Vou mirar no general aqui dentro. Maluco, eles estão tacando muito tiro na gente, né? Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é tentar absorver esses tiros aqui e tacar flechada no general aqui. O general não sabe pra onde vai. Ele tá indo e voltando. Daqui a pouco ele cai. Falta pouco pra ele morrer. Será que vão queimar minha Maria? Acho que vão queimar não. Pronto, consegui matar. Vamos vim pra cá. Minhas torres de cerca vão chegar aqui. Eu vou abrir o portão. Eu vou abrir as portas. Pera aí. Ativa que o negócio tá com fogo. Vamos queimar a cidade inteira nessa merda aqui. Vamos mirar aqui dentro com os arqueiros. Ou não vai acertar. Olha isso, cara. Olha essa merda, porra. E aqui? Não dá. Os caras tão muito dentro da cidade. Os caras tão abraçados com a parede. Não tem como acertar. Ahn... 60%. Vai abrir. Ahn... 60%. Abriu o portão. Já sai daqui esse maluco aqui pra cá. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca junto. Vão vim aqui com esses espadachinhos aqui. Não vai ser fácil, doido. Aqui dentro será que dá pra acertar? Ahn... Ahn... O cara tá andando pra cima, velho. Mira daqui pra cá, filha da puta. Cara, não é possível, velho. Os arqueiros são muito imbecis, cara. Que que tá acontecendo, arqueiro? É uma imbecilidade que eu não compreendo o que esses arqueiros têm. Vamos lá. Vamos ruxar aqui. Vem pra cá, pra dentro. Vem pra cá, ataca aqui. Vamo entrar aqui. Aqui a gente vai ganhar. Os caras não vão dar conta, não. Desce aqui. Onde vai chegar. Aos, respiro! Sempre brilho. Vem aí. Vem me! Vem me! Vem vôo! Vem me! Vem me! Vem me! Vem me! Vem me! Ataca aqui Será que o boi consegue atropelar? Ou é só um desperdício? Acabou a munição do Shazuz aqui Complicado Vamos tentar vir pra cá com os carros de boi Vamos ficar aqui Preparado pra cair na porrada aqui Esse aqui vem pra cá Eu acho que eu tenho que atirar esses machadeiros daqui, né? Esse cara tá escondido ali pra cá Homem pra cá Taca a lança aqui Vamos finalizar esses caras aqui General também Ataca aqui Vamos lá com os carros de boi aqui Tamo desobstruindo aqui as vias Já já a gente consegue passar Beleza, acho que dá pra descer aqui agora Vamos lá Esses caras aqui ganharam aqui a treta Mataram os veteranos do Baixo Egito aqui Os caras estão dando a volta aqui pra tentar pegar a gente Olha isso Eu vou tomar o palácio pra mim Eu vou tomar o palácio pra mim Vamos vir pra aqui Vem pra aqui Vem pra cá Vem pra cá, Rabiru Esses caras aqui vão tomar o palácio Enquanto esses Espadachinhos aqui vão mandar pra cá Eles é quem vão tomar essa região aqui E o carro de boi Não tem o que fazer com o carro de boi Vem pra cá Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui com esses machadeiros Acho que é melhor mandar pra cá Vem aqui Acho que eu vou passar o carro de boi pela estrada aqui Tem que ser antes do mormaço, tudo isso, cara Senão ferrou Vem aqui Esses arqueiros aqui, hein Eu vou manter eles aqui em cima da muralha Porque eles não vão fazer nada Vamos lá, carro de boi Vem pra cá, pra frente Vou tomar o palácio deles O palácio será meu Olha o general dos caras com arco O palácio será meu Por que o carro de boi está vindo pra cá? Pô, vem pra cá, carro de boi Caralho Os caras estão paradão aqui no lugar Olha isso Eu falo, todos os machadeiros pra cá Os caras ficam indo brigar Vamos pra cá Todo mundo vem pra cá Todo mundo vem pra cá na porrada Beleza, mata aqui Olha lá, já matou o general General inimigo morreu aqui Vamos pra cá A floresta está queimando aqui Passa por aqui não Vamos ver aqui Axeman pra cá E vocês pra cá Charge aqui com carro de boi Charge aqui na rua Maluco, a cidade inteira Tá pegando fogo Tacamos fogo Na cidade inteira Mata aqui tudo Tem que dizer que aconteceram Umas confusõezinhas Aqui nesse episódio, né Guerra com quem não precisava Guerra na hora errada Mas a gente vai ganhar isso aqui Vamos lá Ataca aqui Ataca esses malucos aqui Tamo ganhando aqui Aqui acabou Isso aqui vai ser nosso Pronto, já ataca aqui Aqui a gente ganhou já É nosso Recua aqui com os machadeiros Deixa eu tentar vir pra cá Com os caras almoçadores Pra atirar na carruagem ali Eu acho que eu consigo acertar Caramba Queimamos tudo aqui Acabou aqui Não tem mais florestinhas Vamos vir aqui Pronto Mira aqui Na roda Atira Atira porra Aê Tô acertando a roda Dos caras Não vai mais andar Nossa Olha a vida Cara Olha o dano Que os malucos dão aqui Com a lança Olha o dano Olha a carruagem Tudo morrendo Eles não conseguem lutar Caramba O dano é muito alto Ganhamos Ganhamos Valeu a pena Desafiar os filisteus Nojento Ok GG Ótima batalha Eu vou devastar isso aqui Só de raiva Pronto Acabou Acabou pra você Nojento Pra deixar de ser babaca Pronto Ganhamos pedra pra caramba Vamos fazer Decreto real Ah Imperamon Ah não Decreto real aqui Deixa eu ver Espaço de recrutamento Influência Olha Tem umas paradas aqui Que são boas Tem muita coisa boa Aqui Cara Vamos pegar isso aqui Pra bufar as facções de horda Pra bufar os caras Sem ter esses bônus Aqui Vamos voltar pra cá Humilhamos os caras Aqui mano Palhaçada Magido Precisa ter um upgrade Aqui Vamos lá Faz aqui O prédio especial Será que aqui acabou Aqui já acabou Vitória incontestável Não vai ter carruagem Pra Encher nosso saco E nosso cerco Será um sucesso Eu acho que Eu acho que já dá até Pra recrutar papai Agora né Devasta Devasta Eu vou ser o responsável Pela devastação Desse povo Pelo colapso Civilizatório Pega aqui os bônus De manutenção Olha Vamos atacar aqui Gubla Será nossa Faz aqui Vamos vir aqui Se esse cara atacar a gente No campo de batalha Ele se ferra Porque eu tô saqueando Deixa eu ver aqui Agora a Gubla Será minha Bom galera Nós não fomos atacados Pelos povos do mar Deixa eu ver se papai Já tá pronto Papai já tá pronto Ótimo Papai voltou Vamos lá Martelo de mineração Perfeito Linha de visão Deixa Agora sim cara Bom galera Eu vou encerrar por aqui Nós tivemos Um pequeno atraso Na morte do Aliates Que deixou a gente Meio Ferrado Em outros aspectos Da campanha Mas nenhum deles Nos atrapalhou De verdade Nós conseguimos Mesmo com a morte dele Invadir E saquear o Egito Eu vou tacar o terror No Egito Eu não vou ficar Conquistando terras egípcias Sem eu poder Conquistar E morar nelas Então eu vou começar A destruir Até chegar no colapso Aqui Até alcançar O estado do colapso Aí eu vou invadir Até porque Eu ganho bônus Olha isso aqui Bônus por espoliar E ocupar Eu ganho bônus Pelo colapso Eu fico mais poderoso Bom Obrigado por terem assistido Fui Terem assistido Terem assistido